Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a abertura da exposição Olhar que Ouve, do compositor e cantor Carlinhos Brown. A exposição tem 25 telas pintadas por Carlinhos Brown e 3 instalações, sendo uma delas a bandeira brasileira formada por Cachirolas. General José Elito, ministro-chefe da Gabinete de Segurança Institucional, Helena Chagas, ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Assis Mello, deputado federal, José Messias de Souza, administrador de Brasília, senador Círio Miranda, senador Cristóvão Buarque, deputada federal Lincoln Portela, secretários e presidentes do nosso Ministério da Cultura e senhor Gércio Bordinho, gerente nacional de promoções da cultura e esporte, iniciado representando o presidente da Caixa Econômica Federal e Clare Luiz Santos, diretor de comunicação e marketing da Caixa Econômica Federal. Bem, Carlinhos Brown é um exemplo desse Brasil que, como ele mesmo diz em uma de suas canções, não é só verde, anil e amarelo, o Brasil também é a cor de rosa e carvão, esse Brasil diverso e que precisa resgatar cada vez mais a sua história, a sua cultura, a ponto de entendê-la para poder continuar olhando e, sobretudo, caminhando para frente, como tem acontecido nos últimos anos. Na busca pela expressão de toda essa diversidade que Carlinhos Brown mantém e renova de forma incansável, ele transcende a música, a arte pela qual ficou mundialmente conhecido e envereda por outros caminhos. É esse Brasil que nós queremos ver, porque somos todos indígenas, portugueses, africanos e tantos outros povos que trouxeram a sua expressão para cá e ainda continuamos sendo Brasil. Ainda na semana que passou, dia 21 de abril, em que se comemora o Dia do Índio, o governo federal lançou uma medida, várias medidas de valorização dos nossos índios. E o Ministério da Cultura não poderia ficar à parte. Nós também anunciamos editais, prêmios que permitam aos povos indígenas continuem preservando e inovando suas práticas culturais. Estamos construindo aqui em Brasília, capital desse país, elaborando o Museu da Cultura e Memória Afrodescendente. Queremos também que ele seja uma referência no resgate da história de nossos irmãos afrodescendentes e a sua significativa contribuição, que falamos muito da cultura, no sentido da gastronomia, da dança, da música, e esquecemos a contribuição na tecelagem, esquecemos na metodologia, tudo isso que precisa ser resgatado. Por tudo isso, mas muito mais, Carlinhos, o que eu vejo de importante nessa exposição, que nos impressiona a todos, a qualidade, é a capacidade que você teve de transcender a sua linguagem original. Isso é um toque de genialidade que grandes artistas têm, que se consolidam numa área, ficam famosas nessa área e conseguem se expressar em outra linguagem, na qual já são senhores. E aqui eu posso dizer que você consegue não só isso, mas hoje essa incrível... Como é o nome? Cá? Cachirola. Cachirola, que você fez a demonstração para a presidenta, é algo que vai ser uma marca na nossa música, mas principalmente a marca no nosso futebol, porque só uma criação de genialidade pode fazer uma coisa como essa que nós apreciamos e que eu estou impactada até agora. Parabéns por ser, não só também, por ter conseguido ultrapassar as barreiras que cerceiam, o medo das pessoas de tentarem o novo, de ousar, mas também principalmente por você não ser egoísta na sua arte, por você dividir a sua arte com tantos na Bahia, ter mais de 2 mil crianças em tantos projetos e por essa grandeza que você apresenta como ser humano, além de ser uma pessoa que consegue criar como poucos. Parabéns e obrigada por dividir tudo isso conosco, brasileiros. Presidenta Dilma, ministra da Cultura, Marta Suplicy, todos presentes. O meu agradecimento, e esse meu agradecimento também inclui parabenizar Brasília aos seus 53 anos, onde heróis conhecidos e anônimos trabalham incansavelmente no desejo de melhorar o outro, de melhorar o ser humano. E hoje, presidenta Dilma, eu me sinto, entre os cidadãos do Brasil, como um homem melhorado, porque o meu país me ofereceu oportunidades. A minha história me ofereceu dificuldades, mas as minhas dificuldades encontraram oportunidades para soar bem. E soar bem, às vezes, tem um significado único, aprender a crescer. Aprender a crescer está muito ligado a preservar essa criança de dentro. E essa minha criança de dentro, que eu não quero que morra nunca, porque nela está o criativo, nela está o desejo de respeitar o outro, de observar, é ela que traz essas cores da miscigenação brasileira, o índio, o africano, meu Deus, o europeu, gente que ajudou a construir esse país. Então, toda essa intuição artística nas pinturas retoma a minha vida, há seis anos atrás, e chamo disso do olhar que houve, porque parece muito a memória do meu bairro candial, de pintores de paredes, onde meu pai se deslocou como um dos para aprender essa profissão. E eu me lembro muito cedo, como pai, ele querendo me levar para a profissão, e eu brincava nas casas ali, ao lado, na casa do Luiz Viana, que foi morar perto do bairro, ali no Horto Florestal, que começou a migrar toda uma classe de melhor poder aquisitivo naquela floresta, e ele dizia, você não pode pintar a porta ou as paredes com tantas cores assim, o patrão quer gelo, ou azul, ou branco, não pode misturar as cores assim. Então, meu pai intuitivamente me entregou ao mestre pintado do bongô, que era motorista do Luiz Viana, para me ensinar música. E assim eu segui, atento aos dizeres do mestre, mas, sobretudo, atento em que as oportunidades viriam vencer as minhas dificuldades. Então, eu agradeço a cada um, a cada herói desse tempo que me instruiu e me trouxe aqui. Todos sabem que me faltou a escola formal, todos sabem, eu já falei isso na imprensa, mas não me faltou grandes professores, e são a esses que eu agradeço, a cada momento, e no intuito de não traí-los em um só momento. Essa pintura também, presidente e ministra, e todos presentes, é um manifesto a esse homem de hoje, que pode esperar o tempo de Deus para fazer com que suas coisas aconteçam. A melhor forma de ser rebelde hoje no mundo é ser um bom cidadão, é ser uma boa pessoa. Essa é a melhor forma de rebeldia, porque a violência e outras ações já não cabem mais, até nem surpreendem, chocam, mas nem surpreendem. Mas hoje, é bastante salutar um homem generoso, que reconheça em si a humanidade, e o que é humanidade? Uma coisa que a gente está perdendo aos poucos, ver alguém no chão, e com medo de se envolver, passa direto, o cara está se batendo ali, não pega, não dá um alento, alguém chega pedindo o que comer, às vezes fica em dúvida, parece que tem medo, de que vá acontecer problemas maiores. A gente não pode perder a humanidade, nem perder a expectativa, de que crescer é esperar o tempo de Deus para as coisas, e Deus está me oferecendo uma oportunidade. E quero continuar num novo processo de reeducação que fiz com esse instrumento, que foi o timbal, agora com as pinturas na comunidade, onde nasceu o Caribe, por exemplo, o Caribe nasceu na Argentina, mas a gente considera que ele nasceu, o Udo, o Nofle, que eram todos pertos ali, Jorge Amado, todos circundavam aquela região, e também vos agradeço. E, claro, a Caixa Econômica teve um papel enorme nisso, principalmente na figura de Jorge, que é que descobriu uma das telas assim, disse, você pinta, e ele havia me convidado para fazer a minha primeira exposição, e que foi na Caixa, e depois essa oportunidade única, que foi dada aqui por todos. É impressionante, presidente e ministra, como as pessoas se portam nesse palácio. Eu nunca vi gente tão sorridente, tão querendo fazer as coisas, tão querendo fazer acontecer. E essa é a minha mensagem que eu tenho para o Brasil. Aqui se preocupa, aqui há preocupação com o outro, aqui há preocupação com o ser humano, e nenhum ser humano é obrigado a acertar de vez. Então, sigamos juntos. Muito obrigado ao meu país, que amo. Obrigado a Jorge, obrigado a Andréia, obrigado a todos os... Pedro Caldas, Diana, que é uma menina daqui de Brasília, esse cerimonial maravilhoso, Antonieta, todos que aqui realmente colaboraram conosco. Eu estou muito grato, não tenho palavras. Agora, hoje, lá em cima, eu estava apresentando para a presidenta e para a ministra, a cachirola, que é um instrumento que tem sido liderado pelo ministro Aldo Rebelo, porque ele conheceu a potência dessa comunicação, desse instrumento, e ele foi todo feito em plástico verde, desenvolvido pela Braskem, é um dos produtos da FIFA, e a The Market Store, que é exímia em criar produtos e brindes, trabalha para grandes marcas no Brasil, é uma das responsáveis por isso. E eu queria um pouco apresentar para vocês, além da questão das pinturas, esse instrumento sustentável, que é a cachirola. Eu toquei um pouco lá para ela, e acho que... Você ia tocar para eles. Eu vou tocar para eles. Você não vai tocar a... Você não vai tocar a... Eu toco, a senhora toca. Eu não sei, né, Capitão? Sabe, você tocou até um fim. Não, agora... Cadê a irmã? É só as duas, então, mais duas. Aqui. Olha, a bandeira do Brasil, por si, já tem um DNA do hino, e agora ela talvez seja a primeira bandeira sonorizada do mundo. Esta é a abertura da exposição Olhar que Ouve, do músico Carlinhos Brown, que está no Palácio do Planalto, sede do governo federal. Além de telas pintadas por Carlinhos Brown, a exposição também apresenta a cachirola, que é este instrumento, que está sendo apresentado pelo músico, a presidenta Dilma Rousseff, a ministra da Cultura, Marta Suplicy. E aí e aí ... Amém. Ela pediu que explicasse melhor. Tem várias simbologias. Quando, sobre a liderança da presidente, o Brasil fala todos juntos num só ritmo, era da nossa responsabilidade, enquanto percussionistas, músicos, realmente encontrar essa coesão. E, é claro, todo mundo é muito musical no Brasil. Um instrumento que trouxesse essa criança de cada um de nós para fazê-lo. Claro que a gente não vai falar assim, vou chegar no estádio, vou ficar com as mãos ocupadas. Tem coisas aí. Na caixa de aula todo mundo vai saber que tem um cachecol, que você vai ter suas mãos livres e vai virar até algo fashion. Mas o mais importante é que ela é plástico verde, feito da borra do milho, extremamente sustentável. Passou por pesquisas em universidades. Mas, para ela não transpassar a voz, ela tem uma frequência que vai, mas se eu cantar aqui a capoeira, por exemplo, posso fazer o ritmo da capoeira. Ola e lá e lá e lá, oh lê lê, faz o ole lê. Ola e lá e lá, oh lê lê. Mas o mais importante dela é que nós vamos fazer a primeira ola sonorizada do mundo. Isso já acontece dia 28, na Fonte Nova, né? Como um teste da FIFA. Então, vai o quê? Soar as nossas cachoeiras, soar as nossas florestas, soar as águas do Brasil, né? Ó, quando fizer assim, né? E claro, dá pra você fazer muitas coisas. É, por exemplo, eu fiz uma brincadeira com o Neymar. Pense bem o estádio saudando a esse rei, né? Herdeiro de Pelé, de Ronaldo e de outros gênios. Que é o nome do homem é o som do mar. Ney. A gente imagina isso com... Cacá? Cacá! Cacá! Pro Hulk não ficar com ciúme, a gente faz Hulk. Né? Então, o instrumento fala. Ele é ideofônico. Acho que isso faz parte do desejo dos grandes mestres sinfônicos do Brasil. Vila Lobos nos formou até aqui. Correuter, na Bahia. Os Morellen Bauens, os Rabinovites. Eles são importantes nesse quesito, né? Da gente saber que a Dodecafonia, né? Que é uma escola forte na Bahia, traz esse preparo. Nos traz para devolver ao mundo, né? É todo esse conceito de uma forma forte, miscigenada. Mas esse instrumento, mais que tudo, ele é união para as torcidas. Ele vai unir as torcidas no Brasil, né? E encontrou uma nova forma de torcer. Então, é muito fácil. Como estamos aqui, estamos aprendendo. Botou os três dedinhos aqui, ó. 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 Aplausos, por exemplo, você fazer. Quer fazer maracatu? Quer fazer samba? Ele faz. Faz o que você quiser. Mas o mais importante é que a gente se manifeste com amor, né? E brinque, saiba aproveitar esse momento especial do Brasil. Isso aqui junta as nossas vozes, né? Porque, afinal, é uma das vozes da natureza e um instrumento de paz. Parabéns a todos nós, porque é o Brasil que inventou esse instrumento, não um indivíduo, né? Afinal, tem um coletivo trabalhando em prol disso. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Eu queria começar cumprimentando o Carlinhos Brau. E eu estava dizendo para ele que as pessoas que têm talento, como ele tem, acham normal ter talento e acham normal inventar a castirola. Nós, a mim, provoca, na minha ausência de talento musical, provoca uma surpresa que eu acho que todos aqui compartilham. A surpresa diante de uma coisa tão bonita, tão simples, tão sintética e tão representativa do Brasil. Eu queria também cumprimentar a minha cara, Andréa Mota, os ministros de Estado. Eu vou cumprimentar um ministro de Estado ausente, porque ele é, ele tem um papel importante aqui, principalmente nessa questão da castirola, que é o ministro Aldo Rabelo. Queria cumprimentar dos esportes. Queria cumprimentar a nossa ministra da Cultura, Marta Suplicy, a Helena Chagas da SECOM e o general José Lito do Gabinete de Segurança Institucional. Cumprimentar a senadora Ana Mélia, a deputada Jandira Feghali, presidenta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, o deputado Assis Melo, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. A Marta cumprimentou o senador Ciro Nogueira, mas eu não estou vendo o governador, o senador. Bom, mas em todo caso, eu cumprimento todos os senadores, deputados, federais aqui presentes que nessa cerimônia que tem esse lado informal, nós todos nos congraçamos aqui. Queria cumprimentar todos os presentes e dizer que a gente não pode esquecer a grande riqueza do que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, é uma exposição de um talentoso, um excepcional músico brasileiro. Uma exposição que se chama O Olhar que Houve. é essa capacidade de um autor, de um artista, se transportar do mundo do som para o mundo das imagens. É o olhar que houve. Mas vocês vão ver, olhando a exposição, que com Carlinhos a imagem canta, a imagem também canta. E essa capacidade de várias vozes, a voz da pintura, a voz plástica da pintura e a voz da percussão, elas se encontram numa imensa capacidade de criar. Eu queria também dizer a vocês que a mim encanta em demasia esse processo do Carlinhos e mostra a imensa força da cultura brasileira. Dizem que o universal sempre está num mundo muito particular e é a capacidade de expressar esse mundo muito particular, muito específico, que transforma um autor num grande artista. O Carlinhos é um autor e um grande artista. E ele expressa o mundo diverso, mas muito específico, do Brasil, especialmente da Bahia. Há pluralidade, o fato de que esse mundo tem milhões de aspectos. E agora o Carlinhos, nessa sua quase ingênua aceitação de que, ah, não, é muito fácil fazer uma cachirola, nos encanta, porque ele combina aí a imagem, essa imagem lá verde-amarela da cachirola da cachirola, esse fato que nós estamos falando de um plástico verde, de um país que tem a liderança da sustentabilidade no mundo e, ao mesmo tempo, é um objeto capaz de fazer duas coisas, de combinar a imagem com o som e nos levar a gols. Então, além do olhar que houve, da imagem que canta, nós temos a imagem e o olhar que nos levam com a cachirola a comemorar o gol, a comemorar os nossos atletas. Enfim, é essa capacidade de unir esporte, música e artes plásticas que nós, hoje aqui, estamos abrindo essa exposição com o Carlinhos Brau. Para o governo federal é um grande orgulho, é um grande orgulho usar esse espaço, que é um espaço público, para divulgar um grande artista brasileiro, para mostrar um homem que vem de um processo de se construir baseado em princípios morais e éticos, baseado no fato de que aprendeu com seu pai e aprendeu ao mesmo tempo com seu pai que não basta pintar o gelo, não é, Carlinhos, nem o creme, nem só o azul, que tem essa imensa potencialidade de cores. Então, eu fico muito feliz de estar aqui abrindo essa exposição para vocês. Tem esse lado da cachirola e tem toda a exposição que o Carlinhos, hoje, coloca para a gente saborear. E aí nós juntamos toda a capacidade humana de experimentar, que a arte nos permite, que vai desde a nossa bandeira sonora até o fato de termos aqui um dos maiores percursionistas do mundo. Eu agradeço a todos e, principalmente, eu cumprimento a Marta Suplicy por ter trazido o Carlinhos aqui e cumprimento o Carlinhos por tudo que fez e por tudo que encantou, por tudo que trouxe de alegria para o nosso país. E eu tenho certeza que, principalmente, as crianças desse país vão ter uma experiência muito fantástica com a cachirola. O Carlinhos não disse, mas ele me falou que a cachirola também tem um sentido transcendental de cura, de, enfim, de paz com o mundo, de estar, de fato, em sintonia com a natureza e com todos os orixás. Eu acredito que ele faz parte, que a cachirola faz parte, não só do futebol, mas da imensa capacidade do nosso país de fazer um instrumento muito mais bonito do que a vuvuzela. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a Presidenta da República a visitar a exposição O Olhar que Houve, do artista Carlinhos Brau, que será em seguida aberta à visitação pública. Música Amém. Obrigado. A presidenta Dilma Rousseff participa da abertura da exposição Olhar que Ouve, do músico Carlinhos Brau. A exposição está aberta no Palácio do Planalto, sede do governo federal, em Brasília, e logo após a visita da presidenta será aberta ao público. Entre as peças expostas está a cachirola, que é uma espécie de vuvuzela brasileira, um instrumento oficial que a torcida poderá usar na Copa das Confederações e na Copa do Mundo de 2014. A cachirola foi idealizada e criada pelo músico baiano para ser usado pela torcida. O produto faz parte da linha de produtos oficiais da FIFA. O músico Carlinhos Brau percorre a exposição com a presidenta Dilma Rousseff e com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. São 25 telas pintadas por Carlinhos Brau e 3 instalações, sendo uma delas, então, a bandeira brasileira formada pelas cachirolas. A exposição segue até o dia 26 de maio com entrada gratuita e será aberta, então, ao público daqui a pouco. De segunda a sexta, a exposição ficará à disposição do público das nove às seis e sábados e domingos, de nove e meia às duas horas da tarde. A exposição revela ainda os dotes artísticos, que os dotes artísticos de Carlinhos Brau vão além da música e que ele também tem pintado, pintado, tem também se voltado para as artes plásticas. No total, são 25 telas espalhadas pelo Palácio do Planalto. Carlinhos Brau deu início ao trabalho há cinco anos, quando ressurgiu o desejo de pintar, atividade que remete à sua lembrança ao trabalho do pai dele, que era pintor de parede. Ele afirma que inúmeras vezes acompanhou o pai em serviço. Carlinhos Brau afirma que acorda sempre no meio da noite para pintar. É assim também com a música, mas que a pintura, segundo ele, tem tomado um espaço considerável no seu dia a dia. A presidenta Dilma Rousseff percorre a exposição de Carlinhos Brau, Olhar que houve no Palácio do Planalto. Este é o lançamento da exposição Olhar que houve no Palácio do Planalto. Tem a presença da presidenta Dilma Rousseff, que neste momento está conhecendo as obras de Carlinhos Brau. Lembrando, então, que são 25 telas pintadas pelo músico e três instalações, sendo uma delas a bandeira brasileira formada por cachirolas. A cachirola que é um instrumento criado pelo músico baiano para ser usado pela torcida durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014. O Ministério do Esporte e a FIFA acompanharam de perto a concepção do instrumento. A cachirola será vendida durante os jogos. O instrumento respeita os limites sonoros e reproduz sons da natureza. É um plástico verde, considerado sustentável. Segundo Carlinhos Brau, o instrumento passou por pesquisas em universidades para que o som não seja muito mais alto do que a voz. Essas são as telas pintadas por Carlinhos Brau. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff percorre a exposição. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.